O Estado não produz nada. E a galera lá pensa, acha que o Estado... É uma questão de tempo pro cara entrar nessa ciranda, eu acho. Eu acredito. Sabe o que eu acreditava no início? Eu sou da um porcalíptica, assim, não. Eu espero que está enganado, de verdade. Eu falo isso, mas é porque eu só tô desiludido, tá ligado? Eu via o Lula no começo. No começo, eu não via, na verdade. Eu li sobre ele e tal, no começo. E eu... Caralho, esse cara aqui acreditava nessa porra no começo. Mas agora, tá ligado? Há tantos anos de política que agora o cara é ladrão, cara. O Lula sempre foi ladrão. Então, ele era esperto, ele dava uns golpes, tá ligado? Mas ele... Mas ele já era ladrão, porra. Já dava uns golpes. Exato, mas por exemplo, isso na verdade, eu não sei... Não tenho certeza se ele cortou o dedo dele. Eu li essa porra. É, eu li essa porra. Eu li essa porra que ele cortou o dedo pra se aposentar cedo. Não, mas isso aí pode ser, eu não sei. Mas o que ele fazia? Ele negociava greve, né? Chegava lá, era sindicalista. Mas ele estava naquela merda. Não, mas ó, calma. Vai. Ele negociava greve por um lado. Aí ele chegava no patrão do outro e falava, olha, se você me der uma grana aqui, não vai ter greve. Aí ele pegava a grana e ia embora. E ao mesmo tempo que ele se dizia a lutar contra a ditadura, ele era informante do DOPS, cara. Ele trabalhava pro governo militar. Mas o que a gente falou essa porra? Porra, tá documentado. Tá documentado essa porra? Tá, tá. Por que o povo segue os caras e não sabe mais? Porque o João Santana fez um puta marketing. Não foi colocando essa informação na primeira linha da campanha. Então, porra, se o mundo fosse só razão, cara... Então, é isso que eu queria. Não é. É tão grande. Não é. Mas é porque é tão grande demais e aí a razão se perde, eu acho. Mas é verdade. Isso que acontece, pô. Entendi. Mas a gente é muito mais emocional que racional. Com certeza. Tipo, sei lá, as coisas que a gente come, assiste, bebe. É muito mais por emoção do que puta, realmente é mais eficiente eu assistir esse bagulho. Hoje eu vou assistir Jojo. É, não, vou assistir porque é bom pra minha vida, sabe? Não, mano, é um negócio emocional. É. Você não quer ver o cara lá? Mudar, 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 porque é bom pra sua vida. Caralho, eu amo esse cara, eu te amo aqui. Eu pensei que eu fosse chegar aqui, pô, pô, pô. Filho da puta de deputado. Aí o cara fala de Jojo. O outro tá morrendo de rir ali, ó. Sim, cara, é porque o que eu quis dizer é que, assim, no começo eu acredito, eu achava, pelo menos você acabou de falar umas coisas que eu não sabia, mas eu achava que o Lula acreditava naquela porra ali, tipo, vamos ajudar aqui os caras e tal, e acabou nessa porra preso, tá ligado? Eu acho que a questão política é foda. Eu quero tá enganado. Mas eu acho que eu sou. Eu quero tá enganado. É porque é muita facilidade. Você já me falou, por exemplo, que você abriu mão do apartamento funcional. Isso. Né? Isso, pra mim, diz muita coisa. Diz mesmo. Mas vamos ver no próximo mandato. Se tu vai abrir mão de novo. Se tu abrir mão de novo, pô. Não, mano, mas ó, sendo um pouco advogado do diabo, o que tem uma outra estrutura que ele pode usar pra ganhar dinheiro, se ele quiser? Eu não preciso ganhar dinheiro com a política, necessariamente. Na verdade, ó, vou dizer que ninguém é youtuber ganha mais dinheiro que deputado, tá ligado? Se você realmente quiser ganhar dinheiro, mas caralho. Eu sei, eu tô ligado. Se ele é youtuber e é deputado, cara. Eu sei, não, tipo... Se eu não fosse deputado, podia ter pegado patrocínio, os caralhos, e aí eu não posso porque eu sou deputado. Pô, tu fecha um patrocínio pra tua parte, tu fecha 30 mil num patrocínio, easy. E aí o que você ganha por mês, tá ligado? Sim. Como deputado, galera. Caralho, você não pode pegar patrocínios porque você é deputado. Exato. E aí a galera fala, não, é deputado só pra ganhar dinheiro. Mano, eu ia tá ganhando dinheiro trabalhando menos e ganhando mais se eu não fosse deputado. Com certeza, cara. Por esse lado, sim. É verdade. Mas não é muito dinheiro, 30 pau, não, cara? Eu acho, eu acho. Ah, mas, mano, o cara é deputado. O cara tem que ganhar porra. Não, 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 não. É 30 pau. 30 pau. Pra cada um, filha da puta, daquele lá que não produz nada. Pra cada... É 30 pau só na conta. Sim, sim. Fora os auxílios. Exato. Então, para, para. O mais caro mesmo é assessor, que o cara pode contratar até 25. 25? Quanto que pode ganhar um assessor? O assessor pode ganhar, acho que, até 15, 18 mil reais. Tu tem um montão? Tem um 8. 8. 8. 8 é suficiente. 25 é demais. É. Não, assim, não tem o que 25 o cara fazer. Não tem. Não tem. Tipo, você pega, você puxa lá o fingido deputado no site, você vê 25, você pergunta caralho, mano, o que os caras estão fazendo? Você pode ligar lá no gabinete do cara e perguntar, porque não tem o que esses caras fazerem, nem cabe no gabinete. Existe alguma coisa, algum movimento no sentido de dar uma melhorada nessa parada, dar uma enxugada? Cara, isso... É porque vai me cortar na carne deles, gente. Não vão querer. É, eu defendo isso lá há muito tempo e tomo muita porrada há muito tempo. Eu, o pessoal do Novo também, o Novo, a bancada inteira defende isso. É difícil, né? Porque os caras falam, ah, não, vocês têm voto fácil porque vocês são de rede social, não sei o quê. A gente não. A gente precisa ter os caras lá na cidade tapando buraco, abrindo creche, abrindo escola. E que é foda também, né? Porque é uma demanda do eleitorado dos caras, né? A gente fala, não, pô, mas a população não liga pra opinião do cara, não liga pra como ele vota. Votou no cara porque o cara asfaltou a rua dele. Sim. Sim. Também, pra mim, nesse ponto, é tão responsabilidade do deputado como do eleitor dele. Com certeza. Porque o eleitor dele votou nele por causa disso. É que o eleitor é burro, ele é ignorante, ele não tem instrução. Mas deixa eu defender um pouco o eleitor. O eleitor não tem muita opção também. Também não, é verdade, não tem mesmo. E outra, pô, o cara tá sendo fodido todo dia. Aí tem um cara que asfaltou a rua dele, tá ligado? Aí ele, pô, vou votar nesse cara, ele fala asfaltou a rua, tá ligado? Eu entendo isso, eu entendo isso. Eu entendo o porquê o cara vai votar num cara que asfaltou a rua. É foda, mas é um negócio que se retroalimenta, né? Tipo, a política fica uma merda por causa disso, e aí por a política tá uma merda, ele vota assim, e aí por ele votar assim, a política tá uma merda. É. Mas é por causa disso? É por causa dos caras que votam no cara que asfaltou? Cara, eu acho que em boa medida é. É, em boa medida é, porque esse cara, ele não, o cara que se elege assim, em regra não liga pro debate de projeto. Ele quer saber quanto vai ter de liberação do ministério pra cidade dele. É, é, eu sei. Como eu falei, a minha esposa vem numa cidade pequenininha, e lá é assim, é foda.